Bem, 5h50 da manhã e a gente vai saindo agora pra conhecer a cidade tricolor. Se liga, hein? É isso aí, ó. Chegando lá no CT do Bahia... Somos da turma tricolor Somos da voz do campeão Somos do povo clamor Ninguém nos vê sem vibração Vamos, avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, 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 Bahia Bahia, Bahia, Bahia Bora, Bahia Já estou aqui no DIC Daqui a pouco o ônibus sai Pausa pra comer Já estamos aqui na estrada Chegando no CT do Bahia Daqui a pouco tem, hein? Se liga Tudo engarrafado Tudo engarrafado, estou aqui com o mototáxi aqui, parceiro aqui, viagem da Águila É nóis Pra poder adiantar, tá? Porque, ó Olha pra aí como é que está aí, ó É isso aí, estamos chegando Bom, desci do mototáxi e já estou na frente do CT do Bahia E a impressão é ótima Primeiras imagens aqui pra vocês verem Já estou aqui dentro do CT do Bahia Certei enorme, hein? Acabei de entrar Peguei o mototáxi Pra poder chegar aqui mais rápido Porque o trânsito estava muito... A torcida realmente do Bahia é fantástica, velho Parou a estrada, parou a cidade A cidade está parada A cidade está literalmente parada por causa do Bahia Olha, estou aqui agora, ó Vamos pra lá Velho O sol daqui de Dia de Águila queima de uma forma diferente E agora a gente vai estar chegando aqui, ó Na sala de musculação Dos postos do Bahia Não, ali é a saída O cara disse que ali é a saída Música O sol daqui, ó A cidade está aqui, né? Noあとinho, certo? Não,amim, eu vou lá Ah, assim? Tem dois tiros, certo? Tem, com certeza, né? Tem, com certeza E aí, com certeza Ah, é fazendo chovendo água? Souza Ah, é fazendo chovendo água Ei, hein Amida, lá na banheira Bom, aqui agora é o treino Campo de treino, campo de jogo Enorme Vamos descer aqui Olha pra isso que beleza Peguei aqui, olha Vamos pra lá agora Vamos pra lá Vamos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo clamor Ninguém nos vê sem vibração Vamos avante esquadrão Vamos ser as um vencedor Vamos conquistar mais um treino Baia! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cinco este nome, cinco este nome é nosso Onde este orto também Nós somos a turma do lixo E nunca ganhou de ninguém Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá vendo aqui? É nosso, hein? É nosso Baia não deve nada a ninguém Com relação a isso aqui, ó Vou falar uma coisa pra vocês É um dos dias mais felizes da minha vida É um dos dias mais felizes da minha vida Minha emoção está aqui no CT do Baia É enorme É grande demais Vocês não fazem ideia E outra Deixa eu mostrar pra vocês um negócio ali, ó Tá vendo essa área aí? Aquela área lá atrás Onde tem assim, um toado de pessoas Ali atrás Ainda tem mais terreno Ainda tem mais terreno ali atrás Aqui tem um campo Aqui tem um campo Ali tem um outro campo Ali é a sala de musculação Ali é a entrada do CT Aquela região dali, ó Entrada do CT Vou mostrar pra cá pra vocês Entrada do CT Tá vendo? Entrada do CT Pro lado de cá Ainda tem mais terreno Vem a malpeta, vem a Vem a malpeta Vem a malpeta Vem a pai Eita, a malpeta tricolou Garotada brincando Se divertindo Aqui no CT do Baia Olha Ainda tem mais terreno Eu acho que tem mais terreno É o do CT O CT O CT O CT O CT O CT O CT Galera, isso aqui é outro campo que tem Atrás do alojamento, perto do alojamento Da divisão de base Que tapete Que tapete E se a gente observar aqui à esquerda Tem mais terreno aqui Que provavelmente vai construir mais coisas Que a gente ainda não sabe Um campo sintético, tem a placa ali Fala galera do Sul Bahia 598 Olha quem está aqui comigo Saudações tricolores Um abraço a todo mundo do Sul Bahia 598 Vamos em frente a aproveitar Esse novo patrimônio Para desenvolver ainda mais o nosso clube É emocionante Eu acredito Eu acredito que gostamos de Jesus Para mostrar a minha vida A minha lara, a minha filha na velha Que chamou o Padre de Alice O que o Mariano nasceu Eu acho que esse dia aqui Toda noite, quando o Filipe fecha os olhos Eu vou lembrar um pouquinho desse momento É uma alegria muito grande para a gente Que passou a segunda Eu varia a chegar nesse nível Que é esse caminho que vai levar a gente Para o Chico e os que a gente não deseja É isso aí, valeu Presidente, obrigado Eu vou lembrar um pouquinho do Sul Bahia 598